3, 3, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 14 15 15 16 18 19 20 21 21 22 22 23 24 23 24 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 38 38 39 39 39 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 42 42 42 43 44 42 44 44 44 44 45 44 44 44 Para de cobrar tributo em cima rapidinho que a ordem pública tá uma bosta Aqui pode colocar o negócio da ordem pública Se a duração do filme for menos de uma hora e meia, a regra já diz tudo né mano Qual que é a duração do Killers of Avail? Uma hora e vinte, nossa, vai ser muito bom velho Nossa, tem um potencial enorme Uma hora e vinte vai ser o melhor filme com certeza Mas tenho certeza que vai ser melhor que aquela guerra contra os zumbis que a gente assistiu em live Acordo comercial com as amazonas Ahn... mas que fica com o Pag? Não, então não Ok, decidi ir atrás da Silostra, o que é bom para mim, que ele vai machucar ainda mais a exército dele Se ele voltar em marcha... aí, top Esse cara vai esconder dentro da cidade, nossa emboscada continua maravilhosa Com vinte e cinco por cento de chance a gente não... ahn, vinte e cinco já é o que precisa para esconder Acho que tem oitenta por cento de chance aqui A gente conseguiu ficar de boa escondido Obsidiana Densa Descobriram um veio repleto de obsidiana rara e densa nos limites do deserto de cobre No tratamento correto ela produz uma lâmina afiadíssima de incrível manuseio Que vence qualquer arminha inferior com facilidade Os artesãos calangos já começaram a forjar novas armas para distribuir as forças armadas Por consequência a defesa em corpo a corpo de toda facção aumentou Mentira, porque está aumentando aqui o nível de recruta e o custo de recrutamento Bem, tudo bem Bom, esse aqui pode colocar para um calangos de cristal vermelha Pingente depenador de pombos, usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Beleza Agora a gente pode colocar aqui Esse aqui seria útil, hein? Fateweaver é tipo tecedor de destino, né? Alguma coisa assim Tendo um século de idade, Teto Echo é um ancião para os calangos Ainda assim a sua mente rapidamente tem a habilidade de premeditar o futuro Ainda assim a sua mente só tem a capacidade de melhorar a sua predição do futuro É isso aí, basicamente Mesmo ele sendo velho consegue prever o futuro mais facilmente Pode colocar... Presidão cirúrgica Countdown? O que que é o countdown? Eu confio na sua escolha, Rafael Tenho certeza que será maravilhoso Só queria lembrar a todos que o pior filme que a gente assistiu até agora em live foi recomendado pela Meg, tá? Que é o dos zumbis É realmente ruim Mas... Tentamos superar a marca de pior filme a cada vez que alguém recomenda um filme Então... Vocês tem que brigar com os filmes anteriores Eu acho que vou tirar a construção do Jitlan Que dá para deixar o dos calangos É o mais importante Melhor esquadrão! Melhor esquadrão! O melhor esquadrão! Nunca esqueceremos disso, velho Aqueles lá eram o melhor... A melhor equipe Eu acho que tudo bem fazer a neogredição com as Amazonas Porque eu vou me expandir para cima Eu não vou para Lústria não A pena que eu acho que eu não vou alcançar esses orcos para eliminar eles de vez Mano, o que vocês estão falando no chat, gente? Vocês estão discutindo O meio de reprodução dos homens lagarto É sério, velho Os caras estão discutindo a quantidade de litros que um dinossauro solta quando ele está se reproduzindo Ok, velho Meu Deus, velho O que vocês estão falando, cara? Meu Deus, gente Nossa, top 10 assuntos de discussão, velho Realmente Tá, parro o arco só tem interesse em pegar Se os orcs não voltar seria maravilhoso Mas provavelmente eles vão voltar Para de coberta o tributo só para segurar aqui a A maltenção dos bichos Eles não vão resistir a minha cidade abandonada Eles não vão resistir a minha cidade abandonada Realmente Conversas reprodutivas Top 10 Conversas reprodutivas da humanidade Olha lá Aí eu saio da cidade Ele vai vir para cima agora Não devia ter feito emboscada para matar ele de vez Não devia ter feito emboscada para matar ele de vez Se você ataca o monumento Eu só quero destruir a facção dele, velho Para parar de ficar caçando Nossa, a ordem pública realmente está uma maravilha ali Mais um turno aqui Eu tiro esses caras aqui para dar uma segurada na renda aí Já está positivo mesmo a parada aí Por favor, ataque o monumento da lua para que eu consiga Te eliminar Aí ali em cima tem mais uma facção do império De sangues quentes para a gente chutar Depois entregaremos as terras de Nagarond Ah, ele não veio nessa mano Sério, ele está indo aonde mano? Ele vai na minha que tem essa cidade ali embaixo do porto? É, essa mesmo Que tal o meu sacerdote slã? Ó, se ele sair do barco e não atacar em uma cidade Eu chamo o estegodonte antigo Só para matar a facção dele Toda a live sempre tem uma zoeira nesse chat Ainda bem que não é velho O importante é estar todo mundo se divertindo, velho Esse que é o mais importante Liberou pesquisa e liberou a gente pegar aqui também os Calango camaleão Ah, não dá para pegar porque eu tenho a Amazona? Não seja por isso Tchau, minha filha Ninguém ali gosta de você mesmo? Então a gente vai pegar agora um assassino camaleão Ah, com... Com... O fighter aqui Bom, vocês parecem se divertindo aí, Goto Então... Sem querer dizer nada assim, né? Mas... Hum... Será que eles realmente vão atacar aqui, velho? Tem nada Minha guarnição Com as magias do slã Da vida Pode não ser o suficiente para bater nele Mas vamos ver Ah, posso chamar os gatos selvagens da lustre agora Porque o bichinho é caro para manter, meu amigo Então volta com os dois calanguinhos aqui, velho Pra dar mais uma ajuda aí na batalha Porque... De fato tem bastante orcs selvagens vindo aí, velho Não bastante, mas comparado com o que a gente tem na guarnição, né? Mas da um bom dia tá indo pra cima ali dos humanos Deixa um pouquinho pra mim, mas da um bom dia Vai desembarcar? Ainda não? Não, ainda não Ahn... Partindo para o ataque O fervor de seus grandiosos guerreiros sauros em combater os agentes do antigo inimigo é admirável Mas parte dos sostegopes está começando a beirar o fanatismo Isso pode causar erros que darão mais espaço para o caos nas sagradas selvas e cidades templos da lustre A imprudência está de acordo com o grande plano Ou é melhor os marcos e os serodotes slams incentivarem mais cautela dentro dos soldados? Nossa, perdi a posição pelo amor, velho Coloca esse daqui Hum... Hum... Agora acho que por enquanto Fica nesse exército aqui, cara Que vocês atacassem a cidade aqui Podemos precisar, velho Aqui vamos finalmente pegar a Parroax A gente vai ficar com a província inteira E o decreto que pode colocar... Ordem pública e crescimento Não tem dinheiro para fazer a guarnição ali, infelizmente Mas... Tranquilo Eu já comentei a construção aqui de... Por que eu estou conseguindo acertar os jaguars? Ah, level 2 libera Tá, entendi Beleza Será que eu devo chamar o estegodote antigo, velho? Não tem como chamar ele agora Porque minha manutenção vai ficar menos 10 Eu não vou ter o dinheiro Ah, só vou ter 5 Vai ficar menos 10 Ah, mas eu acho que não precisa não Fou suave Bora jogar LoL? Cê é louco Meu dever foi cumprido, posso voltar pro meu Miranha? Mas você vai assistir o filme com a gente, eu espero, né? Aí pode voltar, cara A vontade Ah, então beleza Encontro com essa facção do Dr. Harkon É, ele não... Ele não atacou a cidade Eu achei que ele ia atacar Deu toda essa volta pra não fazer nada Hã? 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 Eu não cliquei pra abandonar o assentamento, velho Wtf Ué Vé Eu cliquei pra abandonar o assentamento Eu não vi? Sem querer Wtf Hã? 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 What? Como os dinossauros, o Lizardo e as Amazonas reproduzem. Dinossauros, eles são da categoria dos répteis. Os répteis têm a produção de forma assexuada, ou seja, precisam de um macho e uma fêmea. Os dois copulam e nascem dinossaurinhos. As Amazonas utilizam dos lagartos, porque as Amazonas não têm homens. Então os lagartos usam a sua parte masculina para introduzir nas Amazonas e assim nascem pequenas Amazoninhas. Os homens Amazonas que nascem são mortos e sacrificados. E os homens lagartos nascem das poças deles lá naquele caralho. Pronto, resolvido, acabou. Chega! Aguento mais, cara falando de reprodução de dinossauros aqui, velho. Tô puto, os caras falando de reprodução aí, velho. Porra, mano. Joguei de guerra, velho. Não é biologia não, mano. Como os goblins da série Goblins deles se reproduzem, ZH. Aí eu não quero falar nesse assunto aí, mano. Eu ia ficar querendo me lembrar dessas coisas feias aí, mano. Infelizmente, tinha que ter uma forma de ir lá, descer a porrada naqueles orcs lá, ou naqueles goblins. Então, eu vou falar nesse assunto. Tá, eu cliquei pra devastar essa porra sem querer? Não. Eu não cliquei, velho. Por que que tá aqui o negócio do abandonar, velho? Esse porra vai ser abandonado no próximo turno. Acabei de colonizar essa porra, velho. WTF, cara? Ah, quebrou o game, né, velho? O ícone de abandonar é esse daqui. Mesmo sem... O que que tá acontecendo, velho? Se eu clico pra abandonar, nada acontece. Não, tá acontecendo assim. Agora vai abandonar isso aqui, só que eu não consigo tirar. WTF, velho? O que que tá acontecendo, mano? Aaaaaaai, meu Deus. Não aparece a opção de tirar o abandono, velho. Ah, aqui, ó. Aeee, aeee. Mandei a play, velho. Mandei a play de altíssimo nível aqui agora, velho. Consegui tirar, velho. Consegui tirar. Pô, o cara joga muito essa porra, velho. Se os GS, quem é os GS, mano? Ah, os peles verdes. Reproduzem de esporas, então eles não tem piu-piu? Não sei, cara. Nunca pararam pra analisar isso, porque a gente só mata mesmo. Mas se você pesquisar na internet o que você quer ver, com certeza você acha, velho. Que aparentemente é isso aí. É bizarro não aparecer aqui e abandonar uma povoada ali na tela de baixo aqui. Enfim, agora funcionou, ó. Ventes da dor, todo mundo ganha mais 20 ventos de magia. Vamos continuar fazendo uma embosca. Ué. Sério? 24, tá marcando 27. Bom, se eu chamar esse cidadãozinho pequeno aqui, com certeza a gente consegue chutar o Bisbasha, e eu poderia passar esse dinossauro pra ele, e depois, só que ele se beneficia mais com salamandas, então ajuda muito. Eu vou ter que pegar esse orc de alguma forma aí, emboscada, senão ele vai ficar patrulhando aqui na nossa região, enfim, eu tô abrindo os 3 Raiders aí, aguenta aí, eu acho que eu tô, pelo menos, agora tá abrindo, eu deixaria aberto o tempo inteiro os UFPS da live, eu não sei porque, não consigo entender o motivo, provavelmente teria que entrar em contato ficar preso pra saber. Doutor Harkon está se expandindo pra perto da gente agora. Se eu não tenho note, velho, onde você pode deixar os 3 Raiders abertos, eu não tenho, mano. viu? Ah, mas pelos 3 Raiders vocês não vão ver na tela, né, velho? Esse trito hoje mesmo pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Alguém enviou um exército de orcs passando aqui na região Os caras sumiram, o que pode ter sumido? Esse aqui ajuda a reduzir a manutenção dos calangos, mas demora para pegar esse Então coloca crescimento Eu não vou ter dinheiro para fazer o negócio da guarnição ali ainda mesmo Comecei a cair na bait ali, na pirâmide E eu fico livre desses orcs para poder continuar me expandindo Porque se não estou só perdendo tempo aqui Como que você foi? Hã? Como que você foi ali velho? What? Ele vai começar a recrutar Nossa Top 10 de dor de cabeça esses orcs Pesquisa o seguinte Itens para avançar ainda mais no grande plano dos homens lagarto Munição mais 20% para unidades de calango Deve ter sido subterrâneo mesmo Atacar um dinossaurão mesmo Eu acho que vou ter que chamar um dinossaurão mesmo para expulsar esse bicho daqui Ainda que é o nome da guarnição Encontrar um dinossaurão mesmo O dinossaurão deles deve me botar ordem nesse bicho de orc Não, não, não O dinossaurão deles deve me botar ordem nesse bicho de orcs aqui Vai, chega ai dinossaurão Rito da glória primitiva Rito da glória primitiva E pode chamar mais dois calanguinhos aqui para... Um calango vai E caso eles corram, eles vão correr se eu trazer esse pra cá, então vamos subir aqui e atacar os humanos. Eu mostro o aviso de raid aí, é legal de ver. Não, o aviso de raid é pra quando não tem raid, não é pra sair mostrando. Eu mostrei quando eu comecei a fazer live, agora não tem porquê. Espero que eles mordam a bait e ataquem a gente aqui, velho. Ah, esses orcs tão chatão, velho. É foda que essas facções que viram horda quando você tira o último povoado delas, elas não vão se matar no seu povoado mais próximo porque você tá em guerra, igual as facções que não são horda fazem. Então ela fica andando até pegar um povoado e foda-se, mano. E... morder a bait. A gente vai ter o reforço ainda pra dar uma ajuda. Então vamos lá, vai ver o que a gente tem que fazer contra esses orcs chatonildos aqui. Vou focar pra matar o general dele o mais rápido possível. Ok, vamos aguardar os reforços da superfície chegarem aí antes de fazer qualquer coisa. Nossa, camaleãozinho assassino aqui, topzera. Perfeito pra matar o general inimigo. Vai lá, meu querido. A gente vai prender eles aqui, ó. Nesse gargalo. Que aí eu tenho imagem em área pra soltar. E o dinossaurinho lindo e maravilhoso aqui. Já avisei pra vocês algumas vezes que o Xeratra fizeram um dos meus dinossauros preferidos quando eu era criança. Então, quando eu comecei a jogar Warhammer, eu vi esse bicho aqui e falei Nossa, vai ele ficar com mim! Meu sonho. É, o Carnossauro eu não gostava muito dele quando eu era criança porque eu assistia aquele filme Dinossauro da Disney e o Carnossauro era o vilão, eu tinha medo dele. Sim, eu era uma criança muito maravilhosa. Obrigado pelo Follows, senhor. Muito bem-vindo aí, velho, ao sextou do canal! A gente dá os reforços previstos e chegarem, a gente vai tomar um muito tapa aqui... Só que matar o general dele ai Não dá pra brigar com o orco selvagem com o calangue não Ajuda ai camaleão, que bagulho ta doido aqui velho Ajuda ai camaleão, que bagulho ta doido aqui velho O camaleão termina de cuidar pra mim ai da situação Sai de perto ai se lança ou se vai se ferrar O camaleão assassino por causa do que é assassino Então tem que matar o cara aqui velho Caraca velho, o cara vindo atrás de mim ai, tu sai fora velho O cara é chato Ó amor Duque a alguma coisa Aarrete-lo E onde há outros Supicheram você AOL Tenho É velho, tinha o Triceratops aqui, salvou a batalha. Vai atrás, tem muito orc pra perseguir. Quanto mais grupos a gente conseguir eliminar de vez disso aqui, melhor ainda. Esses caras todos parados por causa de um grupo aí, vamos ficar mais longos. Podia ter pego uns gatos selvagens da lustra pra perseguir. Mas eu não tenho renda. Tá, esse aqui eu vou conseguir perseguir. Vou tentar pegar esse aqui. Se eliminar pelo menos um grupo eu já estou feliz. Tá, esse aqui ele já foi. Esse aqui a gente alcançou também, então vai dar pra eliminar, beleza. Esse aqui o bichinho vai conseguir matar bastante até chegar na linha. 20, 17, 12, 9, 6, 5, 4, 3... Ok, foi. Foi? Não foi? Não foi? Então vamos pegar... Experiência. Beleza, veio pra chutar aí os orcs daqui agora. Espero que eu consiga atacar eles de novo e destruir de vez. As vezes eu acho que os Nanguin venciam nas batalhas. Não, não é pra tanto não bicho. E... Los Terics aqui tá puto, velho. É bem possível que eu lance o senhor pra essa facção de Skag aqui, viu? Do lado do Mazamundi. Oficial. Já que sempre vai marcar esse esquema gameplay em lugar diferente, né? Florecer da vida... Escudo de espinhos. Experimentaste o jogo online? Warhammer? Já, mas eu não jogo muito multiplayer não, velho. Camuflagem natural. Com a sua pele sendo capaz de imitar os padrões do ambiente à sua volta, os calangos camaleões são caçadores naturais e capazes de se esgueirar entre os exércitos a poucas distâncias do inimigo. Liderança mais cedo durante batalhas na floresta. Chance de sucesso de herói, mais 4%. Chance de sucesso de emboscada, mais 4% pro exército do herói e atributo espreitar. Tá, vamos finalizar esses orcs agora aqui, se tudo der certo. É que ainda tá meia meio. Esse que eu seja o fanboy do jogo, eu recomendo. Vamos lá, cadê os orcs? Camaleãozinho, tchururu, camaleãozinho, tchururu, balança o rabinho, tchururu, tchururu. Por que você tem um quadrado no rabo, velho? Vamos tentar evitar usar os calangos porque eles são frágeis. Um tiro, uma morte. Um tiro, uma morte. Sai da frente, satanás! Vai lá, meu caro dinossauro, é com você agora, hein? O show é seu. Vai pegar o herói deles aí. Isso aí, mata o general dele que a gente ganha. ENTÈS, você vai pegar a mão que a gente ganha. A gente não vai pegar o atleta. Vai pegar a mão que a gente ganha. A gente vai pegar a mão que a gente ganha. Tchururu, não é. Vá pegar a mão que tem uma boa. Tchururu! 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 Acabou para você, Orcs Selvagens! Acabou! O oi! Pega, 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 pega! Um tiro, um tiro! Tem 19 de vida, um tiro! Toma! Camaleão assassino aqui é sinistro! Eu acho que nem preciso perseguir ele porque teoricamente é a segunda batalha que a gente está fazendo. Eu espero que não precise e a facção finalmente morra. Vou ficar plantado? Não, ficar plantado não, cara! Como é que sai do mundo do banheiro depois? Aí fudeu! Tá, esse grupo aqui já está no esquema. Esse aqui já alcançou a linha. Esse ali já era mesmo. Um... Dois já era. Beleza! Vamos pegar aqui a experiência. Ae! Finalmente, estou livre! Víboras azuis! Víboras azuis! Ae! Destruído! É, aparentemente o Slank só tem mesmo a escola da vida. Eu acho que os únicos que tem o mix de... De escola são os importantes. O Masdamund, o Ruinetutili. Esses tem mix de escola. Defesa cor para cor para vocês. Bem que... Põe força da arma. Mas não vai aumentar força de projétil, né? Mas é a bosta. Isso aqui que aumenta força de projétil. Então coloca mais munição. Porque você vai ficar bombardeando os caras inimigos mesmo, velho. E agora... Você tem que vir aqui me trazer aí o... Dinossaurinho, velho. Já que eu peguei, né? Ou eu poderia deixar o dinossaurinho com ele também. Sem problema. Ah, vamos pegar lá, vai. Ahn... Parruax vai para o level 2. Por favor que eu não tenha... Clicado para devastar a cidade sem motivo. Guarnição aqui no Monumento da Lua. Que é a nossa... Passagem mais vulnerável ali, pelo mar. Masdamund. Faz uma cor comercial top aí. Vai passar esse turn aqui e a gente vai para a campanha dos Orcs, hein? É, né? Tem um ponto, hein? Graças a as piadas ruins que a gente pode reconhecer as piadas boas aí. Brabo. Seu único destino é a morte, animal. Aí o cara vem e oferece um pacto de uma agressão. Teto Echo não tem paciência para negociações. Caraca, mas a Amundi está apanhando para porra, velho. Acabei de fazer acordo com ele e perdi, já. Beleza, vamos salvar aqui agora. Continuamos a campanha do Teto Echo em outro momento. Teto Echo em outro momento. E aí